Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vim aqui te falar por que eu parei o canal. Antes que você pense que eu estou na beira da praia, que eu estou recebendo uma brisa do mar, não, eu não estou, está muito calor aqui no Rio e esse efeito glamour é o ventilador. Antes de mais nada, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha uma formação profissional para que possa falar com propriedade sobre determinados assuntos. Isso aconteceu com a maquiagem, porque a mulher com pele madura, ela quer deixar a pele mais lisinha, ela quer ficar com uma pele mais jovem e existem algumas orientações que são importantes passar para essa mulher. E aí eu senti a necessidade de quê? De uma formação profissional. E aí eu fui em busca, me tornei maquiadora profissional e hoje eu me sinto muito mais segura em vir aqui falar sobre maquiagem, falar sobre produto, composição de cores, visagismo, equilíbrio da face, enfim. É uma formação que eu senti muita necessidade. O tempo foi passando e essa necessidade também veio com a moda. E a moda é algo muito presente na minha vida desde jovem. Então eu já fiz desfiles, já fiz fotos. Nesse momento onde a mulher mais de 40 também tem muita dificuldade em fazer composições. Sabe aquela mulher que chegou aos 40 e acha que tem que trocar o guarda-roupa inteiro? Então, a moda vem para orientar tudo isso. Pois bem, fui em busca de uma formação profissional e hoje eu sou consultora de imagem. Unir essas duas formações para mim foi muito importante porque hoje eu me sinto muito segura em poder fazer uma análise de cores, fazer uma análise de look, verificar formato de corpo, formato de rosto, o que a maquiagem pode fazer junto com a roupa, como que você pode melhorar aquela peça que de repente não está caindo assim tão bem, ideias, enfim. Me sinto muito preparada para isso tudo, mas para essas formações tudo tem o que? Um preço. Meada do ano passado eu senti necessidade de me dedicar mais a essa formação de consultora de imagem e eu tive que estudar muito, ler muito, me aprofundar bastante, tinha muitos exercícios para serem feitos, muitos livros para serem lidos e eu não consegui conciliar o estudo com o canal. Porém, eu tive uma outra ocorrência. Eu comecei a apresentar uma alergia no rosto. Eu não conseguia identificar o que era, se era um produto de pele, se era uma maquiagem, se era um produto de cabelo, se era alguma coisa que eu estava comendo ou alguma coisa que eu estava passando, enfim. A gente tem produtos que as marcas enviam para teste, produtos que eu compro de uso próprio para que eu possa vir aqui falar se ele é legal, se ele funciona, se ele não funciona, o que eu gostei, o que eu não gostei. Esses testes todos foram parados. Aos pouquinhos eu vou voltar a utilizar os produtos que a minha dermatologista liberar. Estou super feliz em poder voltar, vou estar dando foco em moda, vou trazer muitas dicas legais. Tem muita gente que tem dúvida sobre moda, sobre composição e eu tenho recebido lá pelo Instagram o pessoal que fica perguntando. Então, olha, vou fazer vários vídeos para isso. E para os produtos de beleza, o que a minha dermatologista liberar de eu usar, olha, pode contar que vai vir resenha por aí. Gostaria muito de agradecer aos mais de 7.500 inscritos que o canal tem. Estou super grata a todos vocês que estão aqui, que estão, olha, comentam, mesmo o canal estando parado, que me perguntam por que o canal está parado, o que está acontecendo. Olha, aguardem que vem muita novidade por aí. Fico super agradecida a todos vocês. Espero que vocês compreendam essa ausência, mas aguardem que os vídeos vão estar voltando aos pouquinhos à sua normalidade. Tá legal? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. 2019 só está começando. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!